E falar em greve, vamos para outra greve. Começou hoje a greve dos aeronautas. No aeroporto de Confins, dois voos foram cancelados de manhã. A categoria está pedindo aumento de salário e respeito às folgas dos funcionários. Vamos lá balançar. No saguão do aeroporto internacional de Belo Horizonte, em Confins, a movimentação foi tranquila durante toda a manhã do primeiro dia de greve dos aeronautas. Os passageiros que chegavam para embarcar não enfrentavam muitos transtornos. Fiquei preocupada. Achei que ia estar uma automulta aqui. Mas pelo visto está tudo tranquilo? Está tranquilo. A concessionária que administra o terminal explicou que possui um plano de contingência com as empresas aéreas e as autoridades aeroportuárias para ter o mínimo de impacto nos terminais de passageiros. Mesmo assim, durante a manhã, dois voos foram cancelados. O primeiro com destino a Varginha, no sul de Minas, que partiria às 8h10. O segundo, que não decolou, sairia para a Vitória, no Espírito Santo, às 8h25. Além de BH, a greve aconteceu nos aeroportos de São Paulo, Rio de Janeiro, Campinas, Porto Alegre, Brasília e Fortaleza, das 6h às 8h da manhã. Aqui em BH, o impacto foi pequeno. Acredito que por medo de retaliações dos funcionários, podem ser demitidos ou ter uma retaliação por conta das empresas aéreas. Então, aqui os voos decolaram todos nos horários. Juntando com o BH, tem mais outros 8 aeroportos. Nesses aeroportos, o impacto já foi maior. Tivemos cancelamento de voos no aeroporto de Congonhas, também no aeroporto do Santos Dumont. No Galeão, todos os voos foram atrasados. Apenas um voo decolou no horário entre 6h e 8h da manhã. Os aeronautas pedem recomposição salarial. Com o valor médio da passagem, elas estão com faturamento acima do nível pré-pandemia. Então, nós estivemos juntos durante a pandemia, com salários reduzidos, trabalhando com licenças não remuneradas. Então, no momento da dor, nós estivemos presentes com as companhias aéreas. Então, nada mais justo que agora, neste momento, que as empresas estão crescendo e tendo faturamento, que elas nos reconheçam. O sindicato explica ainda que os trabalhadores querem a definição dos horários de início de folgas e proibição de alterações. O aeronauta tem 10 folgas por mês. Essas folgas têm que ter horários definidos por lei, na lei do aeronauta. Esse início de folga não é respeitado pelas empresas aéreas. Isso acaba atrapalhando o nosso descanso, isso coloca em risco a segurança. Então, a gente pede. As folgas têm que ser respeitadas. Isso faz parte do nosso pleito também. De acordo com o sindicato, as 12 decolagens programadas para o Aeroporto Internacional de Belo Horizonte durante o período da paralisação nesta segunda-feira, ocorreram normalmente e sem atrasos. A categoria informou ainda que respeita a determinação do Tribunal Regional do Trabalho e mantém escala de 90%. Com este molde de paralisação, a gente, na realidade, não para. A gente faz uma interrupção do trabalho entre 6 e 8 da manhã e a gente consegue, então, atender essa liminar que nos obriga a manter 90% das operações. A gente aguarda que, com este movimento, as empresas aéreas, o Sindicato Nacional das Empresas Aéreas nos chamem para poder rediscutir esse nosso pleito. Enquanto isso não for feito, a gente permanece com o movimento. O sindicato das empresas aéreas informou que, durante o fim de semana, o Tribunal Superior do Trabalho apresentou uma proposta que foi aceita pelas empresas, mas rejeitada pelos pilotos e comissários. E destacou que acredita que a categoria pode defender os interesses por todos os meios legítimos, desde que esgotada a negociação. Obrigado.